Fala Família Futebol Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. A mais jovem promessa do futebol brasileiro, Hendrik, é muito fã do Neymar e já rasgou elogios ao brasileiro em entrevista coletiva. Um moleque que vem destruindo pelo Palmeiras, chamando a atenção do mundo, já é contratado pelo Real Madrid, se completar 18 anos ele vai para a Europa. E ele é muito fã do Neymar, ele disse em entrevista coletiva, eu gosto muito do Neymar e gosto de assisti-lo jogar para me inspirar. Então o Hendrik tem sim o Neymar como ídolo e se inspira no jogador para ter sucesso dentro de campo nos próximos anos. O Neymar, claro, é a inspiração de toda uma geração desses moleques, dessa nova safra, vamos falar da seleção brasileira, essa nova safra de jogadores. Então o Hendrik aí tem tudo para ser um grande jogador, tem talento para isso, o cara tem um físico, o moleque tem um físico muito avançado aí comparado a outros moleques da mesma idade, né? Ele é destaque, tem velocidade, é matador, mano, o cara tem muito faro de gol. Então o Hendrik tem tudo aí para apontar no futebol mundial como a mais nova promessa do futebol brasileiro. E recentemente já foi convocado para a seleção principal, mano, foi convocado para a seleção principal da seleção brasileira. Muito em breve aí também queremos ver o Neymar e o Hendrik atuando junto na seleção. O futuro e o presente.